O Podemos não elege um ou dois vereadores, porque se ela apostar que a gente elege, ela ganha dinheiro. E muito. Roda, 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 roda. Tanto que nunca tinha visto na história, né, já tinha participado de algumas eleições, algo nesse sentido, né, de você ter que estar ali acompanhando o vereador ou o candidato até 23 horas e 59 minutos do sábado, em função do perigo de ter alguém assediando e tirando. Eu acho que isso é um tipo de coisa que na política não deveria acontecer. E agora vem essa surpresa, né, de ainda termos alguns assédios a esses candidatos. E o que eu tenho dito para os nossos pré-candidatos? É o único partido desse cenário que eu vejo aí que tem perspectivas de forma igual para todos que formaram os 30 candidatos. Mas o assédio mudou. Antes o assédio é para não se filiar o Podemos e ir para outra chapa. Agora, como está todo mundo filiado, o assédio é para desistir da pré-candidatura e apoiar o nome de outra chapa. Você ainda vai ver, até as convenções, e das convenções até a eleição, nós temos umas três etapas de desistência. De assédio, né? Tem. De desistência. Sim. Aguarde, aguarde. Obrigado, João. João, obrigado. Vamos só dar um detalhe. França, obrigada. Obrigado, Apoliana. Obrigado, Ari. A Polimis, a audiência da TV Meio, cuidemos-nos todos. A Polimis, a audiência da TV Meio, cuidemos-nos todos.